Quem doa medula óssea ocorre isso de estar paralítico? Igor, existem ainda muitos mitos relacionados a doação de sangue e existem muitos mitos também relacionados ao transplante de medula e um desses mitos é esse a gente aqui no Hemocentro, a gente costuma ouvir muitas pessoas falarem vou ficar paraplégico, tetraplégico ou então, ah, eu vou morrer para ajudar a salvar a vida de alguém não pessoal, o transplante de medula é um procedimento simples e seguro existe uma diferença crucial entre medula espinhal e medula óssea a medula óssea é um tecido encontrado dentro de alguns ósseos do nosso organismo considerados chatos, entre aspas e que a gente encontra em maior quantidade, maior volume no osso da bacia são as células progenitoras, ou seja, são as células iniciais do sangue que vão virar sangue e medula espinhal é um tecido responsável em levar os impulsos nervosos até o cérebro então, medula espinhal não tem nada a ver com medula óssea e toda e qualquer notícia relacionada a ficar doente ou sofrer algum dano em relação ao transplante é um mito, não existe e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri